Quais as condições que impossibilitam o candidato de ocupar o cargo político? Esse é justamente o tema do nosso vídeo de hoje, as causas de inelegibilidade. Vamos lá! Lá no vídeo de elegibilidade, nós falamos de requisitos positivos. Você tem que preencher aqueles requisitos para ser elegível. Aqui nas inelegibilidades, nós vamos falar de condições negativas que se presentes tornam o candidato inapto, inelegível. Pense nas inelegibilidades como uma barreira. No momento em que você encontra essa barreira, é difícil de superá-la. Você não consegue superá-la porque você apresenta um requisito negativo. E quais requisitos são esses? Quais condições são essas que podem deixar o candidato inelegível? Primeira causa, são inelegíveis os inalistáveis. De acordo com a Constituição Federal, os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Conscritos são aqueles que exercem o serviço militar obrigatório. Então, aquele cidadão que tem 18 anos e está ali prestando serviço militar para as Forças Armadas de forma obrigatória, ele não pode ser candidato. Ele é inelegível porque ele é um conscrito. Segunda causa, ser analfabeto. E pessoal, para o direito eleitoral, a definição de analfabeto é até um tanto quanto complexa, é um conceito bem elástico. Por quê? Porque só é considerado analfabeto aquele cidadão que não sabe ler nem escrever absolutamente nada. Portanto, para fins eleitorais, se o cidadão conhece o mínimo dos elementos gráficos da escrita, se ele compreende aquele texto, ele já é elegível. E como que se faz a prova da alfabetização? Para quem tem diploma, pode ser pelo diploma. Para essas pessoas que frequentaram muito pouco a escola ou até não frequentaram, aprenderam a ler e compreender ali no dia a dia, elas podem apresentar uma declaração ou serem submetidas a testes e provas aplicadas individualmente pela própria justiça eleitoral. Terceira causa, inelegibilidade por motivo funcional. Essa inelegibilidade decorre do fato do candidato já ocupar o cargo público. Ou seja, a Constituição estabelece que a reeleição para os cargos de governador, presidente, prefeito, só pode ocorrer para um único período subsequente. Sendo assim, é proibida a reeleição para um terceiro mandato consecutivo. E olha que interessante, essa inelegibilidade, ela alcança também quem vier a substituir ou a suceder o chefe do poder executivo no curso do mandato. Eu explico melhor. Vamos considerar que Zé do Povo foi eleito prefeito para o mandato de 2013 a 2016. A sua vice era a Judite. Em 2014, Zé do Povo veio a falecer e é sucedido por sua vice, Judite. Em seguida, Judite termina esse mandato em 2016, concorre às eleições e é eleito para o mandato de 2017 a 2020. Judite poderia concorrer às eleições de 2020 para o próximo mandato? Não, Judite não pode vir a ocupar o cargo de chefe do poder executivo para o mandato de 2021 a 2024. Porque aqui o legislador entende que nós teríamos um terceiro mandato consecutivo. Agora vamos imaginar outro cenário. Imagine que Zé do Povo não faleceu, que ele exerceu o primeiro mandato tendo Judite como vice, que ele foi reeleito para o segundo mandato tendo a Judite como vice. Será que a Judite pode vir agora a prefeita? Sim, ela pode. Então acompanhe na tela as hipóteses que nós tratamos aqui. De 2013 a 2016, Zé do Povo foi eleito prefeito. De 2017 a 2020, Zé do Povo foi reeleito prefeito. De 2021 a 2024, Zé do Povo pode vir como vice? Não, ele não pode. Judite foi eleita vice para o primeiro mandato de 2013 a 2016 e veio a suceder, Zé do Povo, em virtude da sua morte. De 2017 a 2020, Judite foi eleita prefeita. Judite pode vir para o mandato de 2021 a 2024? Como nós vimos, ela não pode porque nós teríamos um terceiro mandato sucessivo. E na terceira hipótese, Judite veio a vice de 2013 a 2016. Foi reeleita vice de 2017 a 2020. Judite pode vir como prefeita para o mandato de 2021 a 2024? Sim, Judite pode vir como candidata a prefeita, porque ela não sucedeu nem substituiu Zé do Povo no curso do mandato. A quarta causa de inelegibilidade é conhecida como inelegibilidade parentesca, inelegibilidade reflexa. É aquela que torna o pai, a esposa, os filhos, os irmãos inelegíveis no município em que o prefeito exerce o mandato. Mas esse é o assunto do nosso próximo vídeo. E se você quer que eu continue com esses vídeos explicativos sobre as causas de inelegibilidade, curte esse vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!